Há todos os 9 anos que você chegava em Fortaleza, para 8 anos, para iniciarmos uma vida, às 17 horas de um dia como hoje, 9 de dezembro. Tantos momentos desde aquele dia, mas juntos em todos. Prometo que te amei e vou te amar nos próximos, menos quando você começar a falar durante o jogo do Ceará. Prometo continuar te beijando até quando estivermos bem velhos, cheios de netos, naquela casa da Serra que você sempre fala quando a gente passa lá. Prometo não dormir nunca mais na sala de cinema, desde que você prometa que vai escolher uma roupa de primeira. Prometo tentar não usar o banheiro logo depois da faxina. Prometo tentar, mas nunca vou ter a paciência que você tem comigo. Tchau! Tchau! Sujou, meu irmão?